Me dá mais noventa e nove, só pra me encontrar Não posso contar, nem merece Deus Mesmo assim se me entregou Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Oh, que intenção, que o fim que eu vou dar o amor Foi impressionante Que infinito ousar o amor de Deus O que deixa as boletas enormes Só pra me encontrar Não posso contar o que tem esse erro Mesmo assim se entregou Foi impressionante Que infinito ousar o amor de Deus Obrigado!